O motociclista tentou fugir de uma abordagem da Guarda Civil e da Polícia Rodoviária Estadual. De acordo com a PRE, o homem estava passando de moto pela Praça São Charbel, em Varginha, mas tentou fugir quando viu os militares. Durante a abordagem, o suspeito ficou um pouco nervoso. Ainda, segundo a PRE, a moto era furtada e possuía sinais de adulteração. O homem, que já possuía passagens, foi preso e a motocicleta apreendida.